O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Briggs, ateliê de brigadeiro. Feito com amor, é mais gostoso. Spirit Open Bar, eleve sua essência. Cheirinho de doce, confeitaria artesanal. Santa Madre Cervejaria. Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabelereiros. Apoio de Cervejaria. E se acompanha este grande sucesso que está sendo a inauguração da nova sede do grupo Ávato. Eu converso agora com um dos diretores, o Gustavo. Ele vai nos falar uma particularidade muito grande da Ávato, que são os seus projetos. Gustavo, parabéns em nome da TV Santa Maria, do programa Checklist. Que vocês tenham um sucesso muito grande, até porque 20 anos de história não é para qualquer um. Então, Eduardo, realmente, nós estamos há 21 anos, na verdade, no trecho, trabalhando e entregando serviços de alta relevância para a população. São serviços da internet. E, junto com isso, também, nós temos alguns projetos sociais, como forma de entrega também e colaboração de mais serviços para a sociedade. Posso citar o prêmio GPSnet de Arte no Muro, já com cinco anos de estrada, onde são identificados locais de pichação e de problemas nos muros e fachadas, e envolvendo alunos jovens de 12, 16 anos, a gente cria um painel lá e discorre sobre algum tema. Temos também o projeto de Iverde, que faz a coleta e o armazenamento de descartes eletrônicos e o encaminhamento para o destino correto. Isso é muito bom. Isso. E também, agora, já na terceira edição, o Talentos na Tecnologia. É um programa de treinamento, qualificação e certificação de jovens. Nossa última versão, aqui em Santa Maria, teve 700 jovens inscritos e 40 foram selecionados e, ao final, 20 foram contratados para trabalhar conosco na própria Ávato e atendem hoje os nossos clientes. Então, isso nos qualifica, de alguma forma, perante a comunidade e nos gratifica. Essa é a palavra mais correta, né? Nos gratifica e nos rende orgulho por também, além de prestar um serviço que é relevante, um serviço de acesso à internet, a gente também retribui com a sociedade esse engajamento dela. A Ávato surgiu desde o início da internet, né? E qual a sua avaliação hoje, a sua análise de mercado? Então, a Ávato, nós temos dois veículos, né? A Ávato, que tem foco no mercado corporativo e governo, e a GPSnet, que atende o mercado residencial e MPE, micro e pequenas empresas. Então, nesse viés, a Ávato, ela é a empresa que cria a infraestrutura para grandes empresas. E o próprio governo, a municipalidade aqui de Santa Maria, opera e trabalha em cima da rede da Ávato. As redes bancárias também, enfim. E, nesse viés, a GPSnet vem utilizando dessa qualidade, dessa robustez da rede, para entregar um serviço de qualidade também para o usuário final. Então, o mercado é crescente, cerca de 40% da população tem acesso à internet físico nas suas casas, acesso à internet dedicado lá, tem muito acesso em celular, enfim, mais físico mesmo, ponto de acesso, em torno de 40%, 45%. Então, tem um mercado ainda muito grande para ser atingido. E, nesse viés, nesse sentido, é que a gente, aproveitando a infraestrutura da rede da Ávato, traz a GPSnet como um outro veículo para capilarizar essa rede e chegar a toda a população de Santa Maria e todas as outras localidades onde a gente tem unidade de operação. Percebe-se, né, que é um ambiente extremamente agradável, um ambiente que vocês proporcionam para os seus colaboradores, conforto, qualidade, um espaço enorme. São quantos metros quadrados? Essas unidades são mais de mil metros quadrados, dividido aí em espaços comerciais, administrativos, técnicos, de atendimento, de suporte. Então, essa é uma das maiores unidades nossas. Em Santa Cruz do Sul, a gente tem uma outra unidade, que a gente fica, centro de distribuição de materiais, é um pouco maior porque trabalha com os equipamentos e materiais, enfim. Gustavo, parabéns, parabéns para vocês, diretores, colaboradores. E Santa Maria ganha um presente, né? Ganha um presente porque, até então, a Ávato, a sede da GPS também estão bem localizadas, aqui na Avenida Fernando Ferrari. Bem, enfim, fácil acesso. E isso também, todo mundo está ganhando. Isso aí. A gente fica feliz em receber vocês aqui na nossa casa hoje, inaugurando, então, esse espaço, que é o espaço do nosso trabalho, mas à disposição também do Santa Mariense. É com satisfação que apresentamos, nesta noite, as novas instalações da Ávato Inteligência e Conectividade dele. Vivemos cada dia mais conectados, onde a informação, a cultura e os serviços são constantemente localizados. E estar conectado for um dos essenciais para o desenvolvimento social e econômico. Um mundo onde a tecnologia é essencial para a nossa vida. Em 1997, a GPSnet inicia as operações na modalidade banda larga, voltada para o mercado empresarial. Em 2002, começam as operações na região centro, em mais de 14 municípios em torno de Santa Maria. Em 2009, a empresa recebe o prêmio MDE Brasil, como melhor empresa de serviços de TI do Rio Grande do Sul. Em 2017, realiza a incorporação de várias operações de TI Telecom, com crescimento de 500% nos últimos três anos. um tremendo especial às unidades que me representam que se encontram conosco neste momento, especialmente ao prédio da Interência Sul. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vou mostrar a quem este evento. Este evento é um homem que vive com uma casa, e não pôde a palavra, porque estava fundado sobre a ordem. Então, bem-vindo ao nosso lar, mais uma vez, muito obrigado. A Ava, com em feste, GPSnet, também. Um jovem, um jovem talento, um jovem profissional, um jovem diretor. Eu converso com um dos diretores da Ava, do grupo Ava, o Magno. Magno, eu já conheço desde 2013, e eu sempre percebi esse teu talento, essa tua capacidade de empreender. Então, aqui, em nome da TV Santa Maria, programa Checklist, parabenizo a você, ao Gustavo e toda a tua equipe. Obrigado, obrigado a todos os telespectadores da TV Santa Maria. Santa Maria, que é o berço da nossa operação, estamos há 15 anos aqui, e que nos recebeu, cidade que nos recebeu muito bem, que nós, estrategicamente, montamos a operação aqui para atender o Rio Grande do Sul. Nada melhor do que estar no coração do Rio Grande para atender esse estado. E Santa Maria tem sido um diferencial em termos de geografia, em termos de gente também, para conseguir capacitar pessoas e qualificar para poder desenvolver o nosso plano de negócio. Então, para quem não conhece o Grupo Avato, vamos, então, aproveitar a ocasião e apresentá-lo. O Grupo Avato é formado por duas grandes operações, a Avato Tecnologia, que é voltada para atender o mercado corporativo, as empresas. O principal foco do nosso negócio da Avato é atender a conectividade, data center, toda a solução de TI e conectividade das empresas. Nós atendemos desde médias a grandes empresas em todo o estado. Temos muitos clientes aqui em Santa Maria, do que muito nos orgulha, clientes aqui da cidade e clientes em todo o Brasil também. E temos também a operação da GPSnet, que é a operação voltada para o usuário final, para conectar as pessoas, as residências, as famílias, na internet, utilizando a tecnologia da fibra ótica. Muito bem. Quantos funcionários? Porque o índice de empregabilidade aqui de vocês é fantástico, até por conta da infraestrutura. Você percebe, você circula em todos os departamentos de todas as áreas das empresas. E quantos funcionários aqui no todo? O grupo hoje no estado passou já de 450 funcionários. Devemos encerrar o ano com 500, cerca de 500 colaboradores. Só em Santa Maria, mais de 150. Então, cerca de um terço dos funcionários estão na cidade. E aqui, nessa nova sede que nós inauguramos hoje, é para dar suporte a essas demandas do mercado e para melhor acomodar a nossa equipe e os nossos clientes. Maravilha. Magno, para aquele jovem que quer participar de um processo seletivo, trabalhar aqui no grupo, qual o teu recado? Hoje nós temos cerca de 70 vagas em aberto no estado do Rio Grande do Sul, mais de 40 aqui em Santa Maria. E já estamos com o programa Talentos na Tecnologia. Para quem quiser mais informações, para o jovem que está iniciando no mercado de trabalho, nós temos uma carreira, uma trilha toda especial para que possa melhor aproveitar o potencial desses jovens. Tem tantos jovens com muito potencial, não bem aproveitados. E nós desenvolvemos o programa Talentos na Tecnologia, com apoio de muitas entidades, toda a mídia, toda a TV Santa Maria, a Prefeitura e todos os demais veículos de mídia da cidade, para divulgar o programa. Basicamente, o programa está disponível para o jovem se inscrever no site. Está aberto para 16 até 24 anos. O jovem se inscreve. Nós estamos com o período de inscrição em aberto até o final da próxima semana. E temos 40 vagas para capacitação em aberto. Ou seja, o jovem inscrito que for selecionado vai ser primeiro capacitado com uma bolsa financeira para ajudar ele a poder se dedicar aos estudos. E no final dessa capacitação, os 20 primeiros serão contratados. Não é estágio, não tem nenhum programa, é contratação efetiva direto. Crescimento pessoal e principalmente profissional. Bem, vou deixar tu curtir com os teus convidados, né? Por sinal, a inauguração está belíssima com o requinte, muito bem servido, muita gente bacana, personalidades prestigiando, enfim, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado por Santa Maria estar nos acolhendo nesse momento tão importante, num momento de grande transformação. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural Apoio Cultural Brigues Atelier de Brigadeiro Feito com amor, é mais gostoso Spirit Open Bar, eleve sua essência Cheirinho de doce, confeitaria artesanal Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades Eni Calçados, seu estilo a cada passo Saladeando, alimentação saudável João Arrigor, especialista em trajes masculinos Ayrton Cabelereiros Ayrton Cabelereiros Brinde sua felicidade em grande estilo Desfrutando de todo o sabor e qualidade dos serviços da Spirit Open Bar Uma empresa com sólido know-how No fornecimento e manipulação de drinks e coquetéis para festas e eventos corporativos Conta com toda a infraestrutura e logística Para atender diferentes áreas da região central do Rio Grande do Sul Proporcione todo o requinte e sofisticação que sua celebração necessita Para ser marcante Contrate a Spirit Open Bar Entre em contato e peça seu orçamento personalizado Olá pessoal, eu sou a Média, nutricionista da Saladeando E hoje nós vamos falar sobre alimentação detox O tema é escolhido por você na página da Saladeando no Facebook A alimentação detox está em alta devido às suas promessas Promessas de desintoxicação Promessas de redução de medidas Redução de peso Combate à fadiga Combate à retenção de líquidos Melhora do humor, do trânsito intestinal E melhora do sono O que acontece é que hoje estamos expostos A uma infinidade de alimentos prontos para o consumo E estes alimentos com o propósito de aumentar a sua vida de prateleira Sua validade, melhorar a sua textura e a sua apresentação Eles são acrescidos de aditivos alimentares E essas substâncias, quando consumidas em excesso Elas favorecem o surgimento de doenças O nosso organismo possui mecanismos para transformar essas substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas Para facilitar a excreção E a alimentação detox, ela estimula esse processo Mas quais são estes alimentos? O alimento mais disseminado é o suco verde Composto basicamente de uma fruta cítrica e folhas verdes Comumente a couve Mas estende-se a outros vegetais, a frutas em geral E as oleaginosas, que são as sementes, as castanhas e as amêndoas em geral O resultado da dieta detox é matemático Você exclui a alimentação industrializada Insere uma alimentação natural Você reduz calorias, ganha nutrientes Estimula o processo da perda de peso e ganha saúde A Saladeando possui diferentes opções de refeições detox Como sucos, saladas, sopas e creme Venha nos visitar A Saladeando fica na rua Vale Machado, número 1619, sala 103 O nosso telefone é 3027 1817 20 anos de experiência Dedicado a tecnologia 15 anos que estamos em Santa Maria E nos sentimos Santa Maria Eu basicamente já me caliquei na região central do estado Basicamente em função da estratégia geográfica De facilidade de conseguir chegar em qualquer colo E a 300 quilômetros nós estamos em qualquer lugar do estado Isso é uma sede operacional com capacidade de atender as demandas que nós viemos recebendo do mercado E principalmente contar com a confiança de grandes parceiros que aqui estamos Nós temos 150, 150 profissionais alocados em Santa Maria São 450 a nível de grupo do Rio Grande do Sul O segundo terço está aqui nessa cidade E isso nos orgulho muito Então só tenho a agradecer Muito obrigado Uma grande empresa, um grande grupo Com certeza tem excelentes operações Eu falo agora com o diretor de operações A Elton Este jovem rapaz Que por sinal fez um excelente discurso Agora durante o evento Parabenizo pelas suas sinceras palavras E emocionantes E emocionantes, por sinal A Elton Vamos então apresentar as operações do grupo Avato Muito boa noite Eduardo Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio do nosso evento Nosso parceiro aí já está se tornando Em todos os eventos promovidos pelo grupo Avato Está presente Em breve teremos a inauguração da GPSnet também O programa Talentos na Tecnologia Entre outros Falando então um pouquinho das operações da Avato Tecnologia Especialmente a minha diretoria é responsável Pelas três principais atividades da empresa Que é o processo de venda Para o mercado Para o nosso mercado Para o mercado da Avato Que é o mercado corporativo e governo Grandes empresas e o governo Seja ele municipal, estadual, federal O processo de ativação Ou seja, a entrega de tudo aquilo que foi negociado Com o nosso cliente Todas as expectativas que foram criadas Precisam ser convertidas em realidade E uma das equipes que estão sob a minha gestão É a equipe de entrega E também o suporte Uma das certezas no fechamento de um contrato É que em algum momento o cliente vai precisar de suporte Aquilo que ele nos contratou Aquilo que ele confiou a nós Então, estar preparado com uma equipe capacitada Disponível em regime 24 por 7 Ou seja, todos os dias do ano Independente do horário É fundamental E principalmente a receptividade O atendimento qualificado desses profissionais Então, de forma bem resumida Essas são as principais atividades Da diretoria de operações da Avato Então, a venda, ativação E o suporte dos nossos serviços Para os nossos clientes Ah, Elton Tua equipe Quantas pessoas profissionais você lidera? Hoje a equipe que eu lidero Entre os vários departamentos Que estão sob a minha responsabilidade Em torno de 60 pessoas Obviamente esse número Amanhã ele já vai ser maior Porque estamos com várias vagas em aberto Então, hoje os times responsáveis Por essas três atividades Por esses processos Em torno de 60 pessoas Liderar essa equipe Já foi um desafio maior Hoje a gente tem uma Não é uma facilidade Mas uma Diria uma facilidade Porque essa é uma equipe experiente Uma equipe que é bastante comprometida Com a causa do nosso cliente Com o resultado Eu também venho de uma Tendo uma experiência bastante grande Eu entrei aqui como estagiário Há 10 anos atrás E passei por vários setores Dentro da empresa Desde o financeiro Até o setor comercial Então eu tive a oportunidade Eu fui um privilegiado De circular dentro das Vários setores dentro da empresa Isso me capacitou Diria dessa forma A receber o convite Dos fundadores da empresa Dos demais diretores A aceitar então Essa oportunidade De contribuir De retribuir A empresa Aquilo que ela tanto Trouxe De benefício para mim também Muito justo então Então parabéns Que sua carreira continue Decolando Assim como também O grupo Ávato Acabei de falar com O Gustavo 21 anos de história Desenvolvendo Contribuindo Com uma sociedade Contribuindo com Projetos empresariais Enfim Parabéns então Muito obrigado Eduardo Pela tua presença Pela tua receptividade Mais uma vez E estamos engajados Em simplificar O cotidiano Das empresas Dos negócios Das pessoas Que confiam na gente É um compromisso Bastante forte Assim Que nós firmamos Com essas empresas Mas Os nossos números O nosso crescimento Vem mostrando Que a gente Está no caminho certo E vem conseguindo Atender toda Essa confiança Que vem sendo depositada No nosso trabalho Muito obrigado Pela tua parceria Mas a APA É uma empresa jovem Muito jovem Enquanto empresa Emissamos aqui Santa Maria É o cabelo Que na tecnologia Realmente Inserir Vários jovens A conhecer O mercado de trabalho Treinar E cantinar O tempo Da A APA É uma história O que é O que é O que é O que é ? Obrigado. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural. Brigues, ateliê de brigadeiro. Feito com amor, é mais gostoso. Espirit Open Bar, eleve sua essência. Cheirinho de doce, confeitaria artesanal. Santa Madre Cervejaria. Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados. Seu estilo a cada passo. Saladeando. Alimentação saudável. João Arrigor. Especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros. Ayrton Cabeleireiros.